Música Alunos de duas escolas de Porto União receberam a visita da Caravana da Educação para a Cidadania, um projeto desenvolvido pela Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, que incentiva a reflexão sobre política e democracia. No núcleo educacional, o professor João Fernando Sobral, da Rede Municipal, estudam 490 alunos do primeiro ao oitavo ano. A escola, localizada no Jardim Bela Vista, participou de dois projetos. O professor Jackson Cardoso falou sobre os direitos da criança em forma de música para os pequenos. Já os adolescentes ouviram da professora Rafaela Duarte explicações sobre a Constituição Federal. A ideia principal que se busca é que eles tenham interesse em conhecer seus direitos e seus deveres. Eu sempre brinco que nessa idade eles têm mais direitos do que deveres ainda, né? Mas que eles entendam o conceito de cidadania, conceito de justiça, e que eles percebam que a lei não é uma coisa além do cotidiano deles. Que eles entendam que pertencem a uma sociedade, e essa sociedade é baseada em direitos e deveres. E essa Constituição, que é a nossa carta maior, contém esses preceitos que eles precisam conhecer. Estou achando bem diferente, assim, bem legal para explicar como que é. E é bem interessante também a gente saber, né? Estou gostando bastante. Diretora da escola há 30 anos, Isabel Casnock fala da felicidade de estar na rota da caravana. Ela acredita que a visita dos servidores da Assembleia aproxima os estudantes da capital e do que acontece no parlamento. Esta é a primeira vez que a instituição recebe a Caravana da Educação para a Cidadania. Achamos que cada vez, com mais informação, o jovem tem o seu campo. A vida cada vez está tendo desafio, e esse é um desafio muito bom para eles. Na escola de educação básica professor Balduino Cardoso, no centro da cidade, os estudantes ouviram a palestra O que é Política? Mesmo falando de um assunto que é de pouco interesse para a maioria dos jovens, o professor Pedro Cabral Filho segurou a atenção dos estudantes com a maneira divertida de palestrar. As meninas hoje, que todas acabam alisando o cabelo, fazendo essa coisa da chapinha, que é uma coisa que eu particularmente acho uma coisa horrorosa, vocês tomam uma atitude política de ser o quê? Igual às outras. A intenção é de que eles entendam que a política não é a política partidária. Eles têm de entender que a nossa posição, como nós somos no dia a dia, é uma postura política. O Epicuro, ele tem uma frase que diz assim, o que a gente faz sozinho, sem quando ninguém está olhando, é a nossa postura perante a vida. Então, o que eu tento passar para eles é isso, de como que é que a gente pode fazer essas escolhas no dia a dia, e essas escolhas feitas no dia a dia é que nos dão essa sociedade que a gente tem hoje. Então, da necessidade deles entenderem que é pura escolha mesmo, que a sociedade pode ser melhor se nós fizermos escolhas corretas. E essas escolhas são políticas, sempre. Noutra sala, quatro estudantes participavam de uma capacitação sobre técnica parlamentar. Eles são os representantes do Planalto Norte na 18ª edição do Parlamento Jovem. Os alunos viajam a Florianópolis no mês de novembro, onde por três dias participam de atividades na Assembleia Legislativa. Os representantes de Porto União foram escolhidos pelos professores, seguindo critérios como o interesse, o comportamento, a participação nas aulas, a desenvoltura com a comunicação e o boletim escolar. A pedagoga Juscelia Gotardo conta que a lista inicial tinha 18 nomes e que foi difícil escolher apenas cinco. A gente tem muitos alunos bons, participativos, que gostam, né? E até alguns vieram logo após a palestra que foi feita aqui da Leia. A gente já teve alguns, dois alunos que vieram e disseram professora, como que faz para participar? Eu quero ir. Então a gente já iniciou por esses dois alunos que vieram e os demais foi uma escolha fácil, mas daí para tirar só cinco, para nós foi mais complicado. O professor de Sociologia, Reginaldo Marques, comenta que a escola recebeu com alegria a notícia de que representaria a região no Parlamento Jovem e também como um grande desafio. Eu sou professor de Sociologia, então na minha disciplina tem política, eu tenho que falar de política, né? E a gente percebe o descrédito que tem acerca da política. Mas por que as pessoas não gostam? Porque não conhecem, porque não tem um contato direto. Eu acho que o programa disponibiliza isso. Uma possibilidade de o aluno estar participando, né? E não brincando de ser deputado, né? E sim de podendo estar participando ativamente da vida pública e percebendo como que, agora que eles têm que pensar, se passar para o outro lado, percebe a dificuldade que é, né? Não é simplesmente você criticar, se entende como parte daquele todo. Eu costumo dizer que a política é feita por homens, né? E homens não são nem anjos nem demônios, e é preciso a gente entender isso.